Olá gente, tudo bom? Bom, a gente já falou com a Amanda Gomes lá no blog, né, sobre Animais Fantásticos, Segredos de Dumbledore e hoje eu fui assistir. Eu não sou uma grande fã de Harry Potter, mas eu sempre assisto os filmes, né, então assim, não li os livros, só li o primeiro, enfim, o pessoal que me acompanha já sabe mas esse filme é um filme que eu gosto muito de assistir, eu acho que esse até eu gostei mais do que o anterior, né, a gente tem aí o de 2016 que é Animais Fantásticos e Onde Habito Os Crimes de Grindelwald, já esteve o Grindelwald saindo, que o Johnny Depp que é um ator que eu amo, mas ao mesmo tempo eu trouxe o Mads Mikkelsen, né, que tá fazendo maravilhosamente bem, eu amo, acho até que tá melhor do que o Johnny Depp, olha que eu sou muito fã do Johnny Depp, né, mas enfim, mas muita gente também quis boicotar, né, o filme por causa da questão da transfobia da J.K. Rowling e que é extremamente aceitável, porque, né, não dá pra imaginar que uma pessoa pense daquele jeito, né, você ainda seja fã dela, mas enfim, eu fui assistir com meu pai, com meu marido, a gente curtiu muito, mas uma coisa que meu pai ficou decepcionada é que ele achou que a Maria Fernanda Cândido, porque tinham colocado ela ali, né, ela é a Santos na história, ela fosse aparecer mais vezes, ela tem duas falas rápidas, mas eu acredito que no próximo filme ela vá, é, se, né, ter mais cenas. Uma coisa também que foi muito comentada foi o papel do Dumbledore, Dumbledore, que é o Jude Law, é, agora ele vai muito revelar sobre o passado dele, sobre qual era a conexão dele com o Grindelwald, e aí o que acontece é que os dois foram amantes, eles eram namorados, e aí, gente, a primeira cena que tem no filme já é revelando isso, e a gente fica como? Uma cena fortíssima com dois atores maravilhosos, né, e ali um é o vilão e agora um é o do lado do bem, eles estão separados, eles já foram, né, N, agora é lovers to enemies, né, ao contrário, e maravilhosa, essa cena foi proibida em alguns países como na China, mas no Brasil ela tá super na íntegra. Nesse, então, ele vai pedir a ajuda do Newt Scamander, aí eu não vou falar os nomes errados, mas é, é, que é o, é, é o Ed Redmayne, maravilhoso, como sempre, ele tá muito ali daquele jeitinho que ele faz perfeitamente o personagem, e ele vai convocar outras pessoas, o irmão dele, o Jacob, né, várias pessoas pra poder ajudá-lo, porque afinal de contas o Grindelwald quer o que acabar com os trouxas, quer acabar com a raça humana. Pra isso, ele vai trapacear com aquele bichinho lá, né, que tem que escolher quem é o próximo, líder, não sei o que lá, e a líder que ele escolheria era o Dumbledore, mas depois ele acaba escolhendo a Santos, que é a Maria Fernanda Cândido, e a gente entende ali que ele realmente, né, veio ali pronto, né, pra acabar com o mundo, e, bom, o papel do Ezra Miller também é muito importante, que é o Credence, que também tem algumas descobertas nesse filme, eu também acho que o Ezra Miller vai ser tirado dos filmes, gente, porque ele também tá metido em outro escândalo, né, que ele agrediu duas pessoas, um casal foi preso, né, então ali também estão investigando, esses filmes estão sempre rodeados de atores um pouquinho, né, descompensados, digamos assim. Bom, eu gostei muito do filme, eu acho que as cenas estão extremamente empolgantes, eu não senti com algumas pessoas falaram, ah, mas foi ali meio morno, eu, como eu não li o livro, eu vou comparar somente com o filme mesmo, eu achei sensacional o papel do Grindelwald no Mads Milkinson, né, gostei ali do embate dele todo com o Jude Law, enfim, com o Double Door, amei, o papel do Ezra Miller tem o Kenneth, tá perfeito, maravilhoso, o Jacob tem aquelas cenas de quebra de gelo, né, afinal de contas a mulher que ele ama tá do outro lado, né, e também tem aquele personagem do Yusuf Kama, né, que é o William Maddlan, que também tá sensacional, porque a gente acha que ele tá ali do lado do mal, daqui a pouco ele dá aquela virada de chave, então a gente não precisa nem falar sobre, né, efeitos especiais que pra mim foram sensacionais. Bom, acho que é só tudo isso, né, eu gostei bastante da história, minha nota pra esse filme é que ele é muito bom, mas é isso, eu não li o livro, então não vou poder fazer aquela comparação, se você gosta, né, quer fazer a comparação, né, fica aí na caixa de comentários, mas é um filme que eu gostei bastante. Eu vou ficando por aqui, um beijo grande, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau.